Você consegue ficar 50 segundos se equilibrando em um pé só e com os olhos vendados? Valendo! Legenda por Sônia Ruberti Quero ver se você consegue fazer isso, tá bom? Tocando apenas no nariz e na orelha, tá? Assim, ó! Agora é com você! Conseguiu? Aê! Parabéns! Você consegue ficar 40 segundos sem piscar? Vamos lá? Valendo! Tocando apenas no nariz e na orelha, tá bom? Tocando apenas no nariz e na orelha, tá bom? Música Quarenta! Você conseguiu! Espero que sim! Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não! Ah, não! Perdi.